Pô, esse país aqui merece aplauso. Parabéns a todo mundo. Vamos lá, galera. Começando mais um Tudo Menos Bola. Crack Neto analisando as notícias da semana. As notícias que nessa semana não são muito boas, né, Crack? Tem umas coisas aí que... É, muito chato. Na verdade, a semana tá difícil. Tá difícil, né? Aí, ó, band.com.br, prefeito Bruno Covas morre aos 41 anos. Um triste, né? Os caras foram guerreiros, né? Porque teve um câncer muito forte, né? Batalhou firme, fez quimioterapia, voltou a trabalhar, fez as coisas que tinha que fazer. E aí depois ele... Aí não teve mais jeito e aí foi irreversível, né? E aí duro pras pessoas que ficam, né? Pra esposa, pro filho, que é santista. Foi muito dolorido. E pra quem tinha o vô dele como um baita cara... Uma referência. Uma referência pra todos nós da política, né? Mário Covas. A gente deseja muita paz pra família e o entendimento, né? Que ele falou, né? Política é política, mas a gente tem que ser bom pras pessoas que... E essa semana tá triste porque também o menino, o Kevin, né? O MC Kevin também faleceu, mas tem bastante gente que tá, infelizmente, nos deixando cedo, né? Festa no Copacabana Palace com famosos, rende multa de 15 mil reais numa festinha. Mas desculpa, né? Isso é uma sacanagem, né? É uma palhaçada, né? Porque se o Gabigol teve que pagar 100 mil, porque foi num cassino... Isso. E nós aqui metemos o cacete nele, inclusive eu e todo mundo, pagou 110 mil aí um hotel, né? Que é de bacana, que é de rico, que é de gente famosa, que shows que são feitos por lá, certo? Aí os caras pagam 15 conto de multa. Aí o Gabigol paga 110, uma multa de 15 mil reais pro Copacabana Palace. Jornal Extra. Mulher aluga caixão para ensaiar o próprio funeral e exige que amigos chorem na cerimônia. Pô, tá ensaiando o próprio funeral. Pô, e a coisa desagradável é colocar os... Isso aconteceu na República Dominicana. E ela coloca o algodão na narina, né? E aí a família chorando, ó. Fingindo que tá chorando. É isso que ia ver isso um dia, cara? Mas eu acho que não, isso não. A verdade é assim, hoje pras pessoas terem like... Pras pessoas terem esse tipo de visualizações no Instagram. Às vezes é armadinho, né? Lógico, né, Cascão? Você é armado, né? Espero que ela não venha morrer no outro dia. Ah, porque pode... Ninguém sabe o dia de amanhã, é verdade. Espero que ela não venha morrer no outro dia, porque se ela alugou o caixão, talvez ela não tenha a grana pra pôr no outro dia. O ou famoso, casal faz barulho durante power couple e participante faz de silêncio. Barulho que ele estava trepando? É. Mas é... É porque é um reality show só pra te explicar. É um reality show que juntam casais, que tem um famoso pelo menos. Casais você quer dizer homem com mulher? Não hétero, gay? Não, eu não sei. Eu acho que pode ser qualquer um. Mas nesse caso, pelo que eu vi lá, só tem casal hétero. Que deveria, né? Que deveria, já é um programa que já deveria, né? Isso, isso. Tá, casal, homem com mulher. Um dos casais estavam lá fazendo aquele sexo lá. Tá trepando. Exatamente. E aí alguém tava gemendo. E aí incomodou lá. A mulher ou homem tava gemendo. É, isso não cita muito bem, assim, só falar um chiu, chiu. Daqui a pouco vai tá mulher com mulher trepando, vai tá pouco, vai tá uma suruba do ****. E daqui a pouco eles dão audiência pra cacete. É isso que é. É sempre assim. Cabe tá tudo certo pra mim. A Alemanha já conta com necessidade de três doses contra o Covid. Você acha que a gente realmente tá chegando ao fim? Ou a Covid vai ser uma doença que a gente vai conviver? Não, a Covid vai ser a doença que nós vamos conviver o resto da humanidade. Sim, pra sempre. Pra sempre. E aí a gente vai ter que ter o entendimento dos infectologistas, dos médicos, das pessoas, de como a população vai ter o entendimento sobre isso. Não sei se nós vamos ter que tomar a vacina anualmente. Não sei se nós vamos ter que tomar a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e a décima dose. De repente eles vão aprimorando, né? Vão aprimorando as vacinas. A gente vai ter que fazer isso de uma maneira, nasce os nossos filhos ou nasce os nossos netos. A vacina já vai ter que ser dada pras crianças, já nascendo no nascimento. Tem muita coisa que pode acontecer. A verdade é que a gente tá muito atrasado, né? Nós temos aí, vamos lá, 30 milhões de vacinados. Aqui no Brasil. 220 milhões de habitantes, então são 190 milhões sem vacina. Exatamente. Então aí quando você coloca que nós somos o quarto país mais vacinado e o quinto, isso é uma mentira. BBC News, você deve estar acompanhando aí, craque, o conflito entre Israel e Palestina. É, que triste isso. Enfim, o pessoal tá se matando lá. Como é que você vê esses conflitos, enfim, de cunho religioso, territorial? A verdade é o seguinte, de cunho religioso vai ter morte até quando a gente vai embora daqui. Porque um quer, um pegou as terras dos outros, um é mais rico, o outro tem poder, né? Quando foi derrubado o prédio da imprensa, avisaram uma hora antes. Mas você viu que foi um negócio de bicho pra lá pagar. Quantas crianças vocês viram, teve uma família que morreu todo mundo, só sobrou uma criança. Aí você fala assim, nossa, né? Aí você chora no estilo dos americanos, né? Eles são sempre os heróis. Os caras matam 200 índios. Aí matam um coronel, um coronel. E eles criam a história pra eles serem os heróis. Isso, aí cria, você chora por causa de um cara, mas ele matou 2 milhões de índios. É a história de um sniper americano. Isso, é. Ele matou 200 pessoas. Aí ele volta como herói, pá, e pum, a gente chora. Aí depois você vai vendo, você fala, peraí, tem alguma coisa errada, né, velho? O ONU Notícias, homem é flagrado balançando bandeira nazista em prédio em Santa Catarina. Você vê aqui, ó, algo da década de... Aquela lá em cima. Isso, exatamente. Hitler. A verdade é que tem as pessoas que fizeram sempre a manifestação sobre isso. Tem até hoje, né? E quando ele pega lá, ele tá lá com a bandeira, num prédio de classe média alta. Sim. Né? Até que às vezes não tem noção das coisas, né? Não, tem noção das coisas. Porque quando ele faz isso, ele tem o pensamento que o Ritter foi uma pessoa importante. O Ritter matou 6 milhões de judeus. O Ritter foi um genocida, o maior genocida de todos os tempos. Comprovadamente. Comprovadamente, é fato. E aí quando acontece isso, e pela lei, ele tem que ser preso na hora. Crack, agora uma notícia curiosa, ó. Gato sobrevive a um pulo do quinto andar. Você chegou a ver essa imagem? Viu. Incrível, né? Gato, que o pessoal fala que gato tem sete vidas. É que tá pegando fogo, né? Tá pegando fogo lá no prédio. O gatinho... Gato não é porque só tem sete vidas, né? Tem que ver o peso dele. É, então. Mas é curioso ver isso aí, né? E você que tem gato, sabe disso, né? Você mora aqui, André. Ih, mas minha gata é uma tirissa, né? Nossa senhora, ela não pula nem da cama. É, então. Mas ele pulou numa... Deu certo ele pulou numa grama. É. Primeiro ministro da Itália abre mão do salário de 80 mil euros por ano. É, porque ele ganha de sete mil euros por ano, por mês, né? E quando ele abre 80 mil euros, 8 vezes 6, são 8 vezes... 48. 8 vezes 6, 48. Dá quase 50... Dá quase 5 milhões. Não, 500 mil. 500 mil. Meio milhão de reais. Meio milhão de reais. Meio milhão de reais pode ser usado... É 6.700 euros mensais. É, quase 7 mil euros. Trabalho de premia. O que equivale a 80 mil euros por ano, aproximadamente. Então, se você abre mão do seu salário... De meio milhão de reais. De meio milhão de reais, mostra que ele é uma pessoa boa. Aí você vê a diferença. O cara é premier, primeiro ministro da Itália. Ele ganha 80 mil euros. 80 mil euros por ano? Por ano. 6.700. Quanto ganha um vereador por ano? Quanto ganha um deputado? Quanto ganha um senador? Aí, meu irmão... Uma vergonha. Aí, o governo não faz esse número, né? Em termos da vacina, né? Nossa, é uma vergonha. Tipo assim, você coloca quanto que o governo gasta de salário, de terno, de gasolina, de avião, de tudo. Que é uma fortuna. Que é uma fortuna. Mas 15, cara... Eu acho que o vale terno dos políticos é maior do que o salário do premier. Parece que é 3 mil reais por mês. Se eu não estiver errado. Mas aí você não faz a mesma colotação em relação às vacinas. de quantos habitantes tem na Itália, quantos vereadores tem, quantos magistrados tem. Você não faz isso. Se o primeiro-ministro ganha 6 e 700, quanto que não ganha um vereador, ganha bem menos. Eu não sei, cara. Observatório. Aos 93 anos, ex-motorista japonês viraliza jogando com carros que dirigiu nos anos 90. 93 anos? 93 anos. Ele pegou um videogame, a pessoa usando. Esse é muito legal. Imagina se você pudesse dirigir, voltar no tempo e dirigir seu escorte. Quem queria. Tenho vontade dessas coisas, cara. Esse é aquele escorte conversível. Eu acho que é legal você ter 93 anos, você ainda tem a possibilidade de ter isso aí. Mas, não sei, cara. Eu acho assim... Qual foi o seu primeiro carro? Uma Brasília. Brasília? Mas era do ano, assim, na época? Não, não, não. Na verdade, não era minha, do meu pai. O meu primeiro carro foi um Passat. Passatão. Legal. Lá no Guarani. Você é molecão. É, Passat. Mas eu gosto de carro antigo. Mas essas coisas assim de... De videogame, de virtual. De virtual, eu não gosto de nada. Não te agrada? Não, eu não faço nada disso. Meus filhos fazem, eu não tenho essa ideia. Eu não sei, com 90 anos, 93, se eu vou lembrar disso. Eu acho que nem vai estar, porque eu acho que com 93 anos a gente vai estar voando em cima. Ah, é verdade. Vai ser igual avião. Vai mudar a tecnologia. O embaixo, o em cima, um quilômetro, a gente não vai. Falando de vias aéreas, né? É, eu acho que não vai ter mais isso. Acho que com 93 anos a gente vai ter isso. Então, beleza, craque. Galera, se inscreve no canal youtube.com.br Crack Neto 10. Semana que vem a gente volta com mais notícias. Valeu, galera. É nóis. Muito bem. Não dá pra botar um vídeo aí? Os caras preparam? É, não tem um vídeo aí, porque a Record não liberou. Ah, que legal, né? A Record não colocou o vídeo. Não vai colocar nas igrejas também isso aí, né? Porque não é legal isso aí, né? Foi durante a madrugada. Não vamos também ser hipócritas em relação a tudo, né? Pra dar audiência a tudo.